Verônica, eu se apresento um pouquinho para as luluzinhas e pode deixar que eu vou te empolgando aqui, tá bom? Tá falhando um pouquinho, né, o som? Mas tá bom, pode continuar com qualquer coisa, eu vou... a gente vai tentando melhorar, tá? Tá certo, bem, meu nome é Verônica, trabalho na área de saúde já há 35 anos, né, mais de 32 anos. Conheci a Lu há cerca de dois anos, dois anos e meio com o projeto dos estojinhos, né, os estojinhos do bem. Isso, verdade. Foi, e nesse período eu estava cuidando da minha mãe, que estava acometida de CA em fase bem avançada, e aí eu prometi a Lu toda semana que eu ia fazer dois estojos e eu nunca fiz, ainda hoje eu devo estojo a Lu, nunca consegui fazer. Mas serviu para conhecer muita gente, ainda hoje eu entro em contato com várias meninas do grupo, e ficou a raiz e a semente e a flor mais bela desse jardim, que se chama Lu Jabber, né? Então, foi assim que eu conheci a Lu. Muitas outras coisas aconteceram nesse período onde ela esteve presente, né? Assim, eu já disse isso em uma única videozinha que eu fiz. A Lu não é só uma professora de artesanato, de costura criativa, ela é alguém que muitas vezes ela chorou comigo. E isso faz toda a diferença no mundo corporativo, artesanal, de qualquer mundo. Em qualquer mundo, eu sempre acredito que o lado humano, ele vai sempre pesar mais do que qualquer coisa. Eu acredito fortemente nisso também. É por isso que a gente se gosta, né, Verônica? Porque a gente acredita fortemente nisso. E é por isso que você está no nosso grupo Lulucrativa também, né? É, eu faço parte do grupo Lulucrativa, mas também por uma grande generosidade da Lu. Então, assim, tem coisas na vida que valem diamante, tem coisas que valem muito, muito, muito. E lá eu conheci as meninas, várias delas, a Kiki, a Glaucia e tantas outras que estão por lá e vão chegando. O grupo, ele traz uma vontade de fazer, né? A priori, no comecinho, você fica, ai, meu Deus, eu não vou conseguir, porque fulano sabe fazer isso, fulano sabe fazer aquilo. E quando começam a apostar e você não faz nada, você diz, aqui não é meu lugar. Aí essa moça chega e te chama pra perto, né? Chama junto, chega perto. E isso vai fazendo uma diferença. Então, não é só entrar e comprar um curso, ou adquirir um curso, ou compartilhar um curso. É você compartilhar vidas, compartilhar histórias, compartilhar emoções, né? Então, assim, hoje nós ficamos sabendo que uma das nossas componentes lá, eu nem gosto de chamar uma das nossas colegas, estava com a filha, né? No hospital. E, de repente, virou uma corrente de todo mundo, mandando coisas boas pra ela, né? E aí tem hora que uma quer desistir, aí a Lu chega e chama junto. Então, eu já participei de grupos de estudo, não da costura criativa, porque eu sou iniciante nessa arte, mas eu não tinha tido a oportunidade de ter um orientador, né? Um personal. Existe um personal costura? Uma luxo, né? Mas a gente pode lançar isso, né? Pronto, vamos fazer um coaching. É meu coaching, né? Assim, pra tudo. Você pode imaginar que ela é uma coaching da costura... Eu nem sei se é criativa, mas eu acho que ela é muito mais emotiva. Pronto. Emotiva. É uma costura emotiva, né? Vale muito mais a pena dessa costura emotiva. E é isso, menina. Vamos lá? Eu já tô sem graça, você já viu? Verônica, conta pras meninas como é que surgiu a ideia da sua marca, Oficina Contato. Eu sei que ela vem de um sonho e de um projeto, mas eu quero compartilhar essa história, desse sonho e desse projeto que eu acho tão lindo, tão maravilhoso. E é por isso que eu também não desisto dele, de jeito nenhum, nem dele, nem de você. Porque é um trabalho muito bonito. E conta pras meninas. Pronto. Falando com coração, né? O projeto da Oficina Contato começou que o nome foi difícil de sair. A Lu, ela tem uma característica muito legal, assim. Ela não te dá o peixe. Ela te ensina a pescar. Descobrir um nome de algo que você quer lançar, que você quer projetar, dá trabalho. Dá trabalho porque lá nos estudos tem que ele tem que ter a sua cara, ele tem que falar de você. Ele tem que explicar e dizer pra que que você veio e dizer eu tô chegando e cheguei. Mas com a sua cara. Então, por várias vezes, eu queria que a Lu dissesse assim, olha, bota esse nome. Olha, bota esse. Mas era ler de engano. Boto de nada. Boto de nada. Pois é. E aí vem uma complexidade que a gente vai aprendendo. A cor tem que combinar com o nome, tem que combinar com o sonho. O nome, o que você vai fazer, quem você vai escolher, quem são as pessoas que vão trabalhar com você. Isso tudo era muito novo pra mim. Tanto é que eu batizei, assim, as emoções que envolvem uma pessoa que quer largar tudo o que fez a vida toda pra começar a costurar, a bordar, a pintar, a fazer o que for, né? Quais são as emoções que ficam por trás, né? Vem aquelas que também explica nos textos, né? As crenças limitantes. Eu não posso, eu não sei, eu não devo, né? Eu não tenho um cantinho. E isso vai gerando mais medo. A instabilidade de você não vender. Aí entra uma kiki dessa no grupo, entra uma gláucia dessa no grupo, você diz assim, não, eu não vou conseguir. Não é pra mim. Então, onde é que o grupo, o grupo, ele é bom? É porque quando, eles chegam quando todo mundo foi embora. Sabe? Quando não tem cliente pra comprar, quando não tem um filho pra afagar, quando você tá nesse sonho com uma... Eu keep, gostou? Eu keep, né? Então, às vezes... O começo é você que vai aprender essa tecnologia que agora é o boom do momento, né? É o boom do momento. Ou você aprende a tecnologia ou você não vende. Isso é verdade? É, mas você vai parar porque você não sabe fazer e encontra outros meios, né? Então, esse sonho nasceu da minha profissão, que é a arte de cuidar, né? Eu cuido de pessoas, eu faz muito tempo e eu queria trabalhar, mas não mais dando plantão, né? Depois tem uma surpresa pra você, viu? E o que é cuidar? O que é uma oficina com tato? É ter o contato e ter o tato, né? É eu estar junto de uma outra forma. E a arte, o artesanato, a pintura, seja ela o que for, ela traz essa. E eu venho descobrindo isso com você, Lu. Assim, a importância que é... Porque a vida toda, eu acho que tem milhões de pessoas que fazem isso. Isso não é um equívoco só meu. Presentear, né? A gente faz só pra presentear porque não acredita que ninguém vai comprar. A gente faz só pra ajudar, né? Você entra em vários projetos. Você entra em vários projetos e aí, de repente, você não acredita que você vai conseguir viver daquilo, né? Você não acredita. E quando você não acredita, não vai mesmo. Não vai acontecer. Quando você não acredita, você... Não vai acontecer. Não vai. Até que alguém acredite mais em você do que você mesmo. Certo? Então, quem é que você pode escolher pra acreditar mais em você do que você mesmo? O coaching. Minha coaching tá aí, né? Antes, eu precisava da minha filha, né? Pra fazer várias coisas. Aí, eu disse assim... A minha professora, Lu, disse que é assim. A minha professora, Lu, disse que é assim, né? E aí, você vai trazendo pra perto, Lu. Porque hoje, você não está em Brasília. Você está no meu coração. Então, fica muito fácil, né? Assim, pensar. Então, fica mais fácil delinear um projeto que a gente queira. E a Verônica fez todo esse projeto. Porque, assim, tem algumas lucrativas. Talvez até a grande maioria já veio com essa questão do nome. Pelo menos o nome, elas já sabiam qual nome seria. Ou, então, sofreram menos pelo nome. E você, Verônica, foi uma das lucrativas que mais sofreu com essa questão do nome e da logomarca. E eu fiz mesmo a Verônica buscar tudo isso dentro dela. Durante até... Às vezes, até ali no WhatsApp, né? Ela desesperada. Lu, eu não tô conseguindo. Lu, eu não sei. Ela já sabia exatamente o que que ela ia fazer. Porque a Verônica quer trabalhar com brinquedos. O seu chega a ser pedagógico ou Verônica? Sim. É assim. Eu resolvi seguir um conselho seu, né? No mundo que nós estamos vivendo hoje, Eu percebi que não dá pra eu ir direto pro meu sonho. Eu vou ter que subir algumas escadas pra chegar até o meu sonho. Então, eu vou usar trampolins. Entendeu? Então, é brinquedos educativos. Pedagógicos, né? Pra crianças com deficiências cognitivas e adultos. Mas é só isso que eu vou fazer? Se eu for fazer só isso, eu vou demorar muito mais a atingir o público que eu quero. A me estabilizar e viver desse artesanato. Então, o que foi que eu fiz? Dentro de umas conversas no WhatsApp com a Lu, ela foi falando, foi falando, E eu fui anotando. Ela anota tudo. Anotando, certo? O planner, tudo. Tudo que vocês possam pensar. Eu fiz bem direitinho. Tarefa de casa. Você já ouviu falar em tarefa de casa? Eu faço tarefa de casa. Certo? E quando eu não sei fazer, eu ainda ligo pra perguntar como é que é. Certo? Então, o que foi que eu descobri? É que eu não vou trabalhar neste momento, no agora, com os brinquedos somente educativos e psicopedagógicos. Por quê? Porque o momento que o universo tá vivendo, ele vai fazer com que isso ande muito devagar. Então, o que foi que eu resolvi? Eu resolvi trabalhar com inclusão. Elogio é muito bom. Você sabia que é? Porque a Lu dizia assim. Eu vou estar sempre dizendo isso. Porque se não fosse por ela, eu não estaria aqui agora. Se não fosse por ela, eu não tiraria nem o nome da oficina contábil. Então, inclusão social envolve um milhão de pessoas com várias definições, vários tipos de deficiências e que eu posso atingir no momento. Então, eu... E isso foi até uma estratégia que a gente trabalhou na última, né? Isso foi uma estratégia que a gente trabalhou na última consultoria, né? Pronto. E lá no curso tem assim. Eu penso um macro pra chegar ao micro. Né? Então, eu penso um macro. Viu como eu tô falando bonito, tia? Então, assim... Gente, tá lindo, não é isso? Então, o que é que eu fiz? Ai, meu Deus. Meu coração tá pra sair pela boca. Mas tudo bem. Então, quando você... Você quer muito fazer bolsa, mas você ainda não sabe fazer bolsa muito bem. Então, vamos fazer estojo, né? Vamos fazer capinha de celular. Ai, eu quero muito trabalhar com esses livros. Mas são peças delicadas. Hoje, nesse momento, eu ainda estou dando plantão. Então, eu só tenho folga dia de quarta e quinta. Hoje, em especial, eu tô de folga. E amanhã, todos os outros dias da semana, eu trabalho. Eu trabalho com paciente. Eu trabalho com Covid. Eu trabalho com Alzheimer. Eu trabalho com a síndrome de Down. Eu pego pacientes que estão nesse quadro de inclusão. E quando eu estava com eles, eu percebi que a cadeira de roda precisa de um suporte. Que a criança, pra não cair, precisa de um suporte. Que na hora de comer, o babador dele tem que ser diferente. Que o traqueóstomo que fica aberto e que em poeira precisa ser, precisa de um trabalho. Aí, eu descobri que eu, pra chegar no livro, eu posso ir em umas coisas que são mais imediatistas. Que precisam muito mais. E aí, entram o grupo, né? Porque eu não sou modelista. Eu não sei fazer molde. Ainda, né, Lu? Ainda eu não tenho essa habilidade. Mas no grupo, tem que tenha. Usa essa palavra no dicionário dela já com frequência. Eu não sei ainda. E aí, eu estava lendo... Lembra do nome do livro, Lu? Que eu não consigo lembrar o livro que você orientou. Que você me agraciou, né? Tem uma fala que ela diz assim. O Deus que dá a visão, dá também a provisão. Então, eu fiquei com isso na minha cabeça. Pois é, então eu fiquei com isso na minha cabeça. Poxa, ele de repente... Amanhã, gente, eu estou fazendo 54 anos, tá? Se não é 54, é 53. Então, pra não errar por menos, eu erro por mais. A gente vai cantar parabéns, meninas, no final da live. Não me deixem esquecer, por favor, que a professora de vocês é doida. Pronto. Então, o que foi que eu descobri? Que o grupo é isso, tá? O grupo, um grupo de estudo, ele serve pra isso, Lu. E você gerencia um grupo como ninguém, sabe? Eu não vejo atrito no grupo. Eu não vejo... Ai, não pode postar isso, não pode postar aquilo. E não tem regra. Parece que nós estamos tão conscientes do que nós queremos que eu ainda não vi. Já faz um ano, né, Lu? Ou mais. E eu ainda não vi. Eu ainda não vi dizerem assim, ai, tem que tirar essa pessoa, tem que... Não pode postar isso, não pode postar aquilo. Você lança, ai, eu não sei fazer isso. A pessoa trabalha no mesmo nicho que você, e ela vai lá e te dá o molde. Ela vai lá e te ajuda. Não, eu vou refazer. Ela vai lá e te ensina a fazer o seu molde. Né, Glaucia? Então, e aí você chora, chora, porque você não consegue, aí ela vai e diz assim, pois bem, manda que eu te ajudo. Eu te ajudo e daí você deslancha. Então, ser esse nome, lulucrativa, eu chamo de lulu afetiva. Porque é muito mais afeto do que lucro. Sabe? Eu ainda não consigo viver do meu trabalho. Artesanal. Eu ainda não consigo. Mas eu vou conseguir. Vai conseguir. Daquele ano eu vou estar aqui. Com certeza. Porque assim, meninas, é importante entender o seguinte. Às vezes a gente precisa trabalhar algumas estratégias para alcançar o que a gente quer. Nada é da noite para o dia. Isso é um fato que precisa sempre ficar muito claro, né? Nada é da noite para o dia. Eu hoje, inclusive, estava atendendo uma aluna de precificação que faz parte de encadernação e tal. Ela é até aluna da Fê. E aí ela falando, ah, Lu, como é que eu faço para colocar preço no miolo? Não sei o que, não sei o que. E aí, ah, mas eu ainda não tenho esse tanto de cliente. A gente vai trabalhar algumas estratégias para a gente alcançar aqueles clientes. Que nem eu trabalhei algumas estratégias com a Verônica para ela achar o nome dela que ela não estava achando. para achar a cor da marca dela. Para achar os produtos dela. E aí chegou num determinado ponto que a gente percebeu que esses produtos não daria para a gente começar agora imediatamente com eles. Porque a gente precisava trabalhar uma estratégia que, de repente, chegasse um dinheiro mais rápido para a Verônica poder começar o quanto antes. e aí, sim, depois ela vai abrindo braços dentro da marca dela. Então, assim, muitas vezes acontece disso. Da gente ter que trabalhar algumas estratégias. Cada realidade é uma realidade diferente. A realidade da Glaucia é diferente da Verônica. Então, o que eu aconselho a Glaucia é totalmente diferente do que eu estou trabalhando com a Verônica. e por aí vai. Porque a gente precisa entender que somos diferentes e que precisamos trabalhar com o nosso melhor. E é isso que eu tento despertar em cada uma de vocês. E vocês andam reagindo muito bem por isso. Tem uma coisa, meninas, que eu vou compartilhar com vocês, certo? Quando você trabalha numa área, por exemplo, eu trabalho na área de saúde há 20, 25 anos, né? É lógico que a minha habilidade para esse outro mundo do artesanato, da costura, ela vai ser diferente. Ela vai ser mais lenta. Ela vai me trazer um receio porque a vida toda eu tive um salário. Eu tive de onde tirar os proventos e os custos. Então, você precisa entender que o medo é natural. o medo é natural. E ainda vou dizer mais, assim, tem dia que você está super empolgada, que você acha que vai dar certo, que bombou as vendas, sejam onde forem. Assim, como eu não tenho, por enquanto, a habilidade no Instagram, eu uso boca a boca, eu visto a minha marca. Para onde eu vou agora, eu vou levando um produto meu. E aí eu vou contar para vocês um segredo. Eu chego no banco para tentar o auxílio do governo sentada com um monte de linha nas minhas pernas e um bastidor. Você tem a certeza que eu saí de lá com encomenda. Entendeu? Eu vou para o hospital com a minha máscara toda bordada. Então, o que foi que eu descobri? Que o mínimo a mais está fazendo a diferença. e que eu sou a maior propagandista da minha marca. Então, assim, aos poucos, eu fui me soltando e ficando menos inquieta por não dar conta do Instagram, por não dar conta do volume que as meninas dão. Porque, na realidade, eu sei costurar gente. Eu sei cuidar de gente. Eu sei cuidar de gente. Então, eu estou aprendendo essa outra arte. Que antes era um hobby. Ela era um hobby. E que agora eu quero que se transforme no meu dia a dia. Na minha profissão. Inclusive, pelo Conselho da Lua, eu também me inscrevi. Fiz aquele... O cadastro. Me inscrevi também na prefeitura daqui de Fortaleza. Tirei o cadastro de artesã. Mas uma coisa eu vou dizer pra vocês. A gente precisa de alguém pra segurar na nossa mão. Porque dá vontade de existir. Dá vontade porque tem dia que é bom. Tem dia que não é. Como qualquer trabalho na literúrmica. Tem dia que é melhor. Tem dia que você... Então, e você fica triste. Por exemplo, eu sou uma pessoa visual. visual. Você sabe o que é visual? É assim. A Lu morre falando. Eu não entendo. É uma limitação minha. Aí ela vai me dar um texto. Tá, popô. Eu aprendo tudo. Entendeu? A Glaucia vai, ou a Kiki, ou... Eu esqueço, às vezes, o nome das meninas. A Rosângela, a Lu. Vão e mandam um texto pra mim. Aí façam o áudio. Aí, de repente, ela vai lá e risca no papel. Tá pronto. Tá pronto. Entendeu? Então, a gente tem que descobrir qual é o nosso forte. Eu queria, porque eu queria fazer um álcool gel. Um porta-álcool gel que eu vi lindo de uma das meninas que postaram. Aí eu tentei. Não consegui. Eu vou levantar só um pouquinho pra eu pegar aqui. Eu tentei. Não consegui, porque a minha habilidade com uma máquina de costura ainda não é igual a Lu. eu não tenho uma jack. Eu tenho máquinas de costuras que são domésticas e a minha habilidade não é pra ela. Aí o que foi que eu fiz? Álcool gel tá no mercado. Todo mundo tá precisando. Eu sou professora de crochê. Eu faço crochê há 45 anos. Aí eu inventei um de crochê. Aí eu botei a minha marca que foi bordado. você tá entendendo? E que hora que eu produzi? Entendeu? Então, assim, eu não consegui ainda fazer o que a Glaucia e o que a Kiki e o que a Vivi e o que as outras meninas fazem. Porque é muito delicado na máquina de costura. Mas eu consegui fazer de crochê. E tá maravilhoso. Lindíssimo. É a sua cara, né? Pronto. Então, vai ser de crochê. É mais tempo? É mais trabalhoso? Não, não é. Porque a pessoa vai pagar pelo meu trabalho. Ela vai pagar pelo afeto. Diz pra mim, vocês que estão aí, você bem luta, se vocês não comprariam uma pecinha dessa. E em vez de colocar por dentro da bolsa, vocês vão botar pelo lado de fora. É verdade ou não? Então, eu fui fazendo isso. Com certeza, absoluta. Então, eu acho que é isso que a gente precisa. Não tá dando pra eu lançar no mercado a inauguração do jeito que eu queria. Mas vai ser do jeito que eu posso. Né? Com certeza. E depois a gente vai melhorando? Depois a gente vai melhorando, né, Lu? Porque, assim, eu tomei uma decisão que quando faltar bem pouquinho tempo pra encerrar, você me diz que eu vou lhe dizer qual é essa decisão e que você é uma grande responsável por isso. É uma decisão muito importante. E que, assim, nesse exato momento, eu tô visualizando visualizando milhares de meninas que trabalham com artesanato e que sentem tristeza quando não conseguem vender. Quando olha lá que a pessoa tem 70 mil seguidores, eu tenho 500 seguidores. Eu tenho 500 seguidores. Isso é importante? É. É importante movimentar, mas não é o essencial. Porque eu também descobriu que... de ter 70 mil seguidores não quer dizer absolutamente nada. O que mais existe na internet é gente que compra seguidor. Então, não se preocupa com isso, porque se você tiver 100 seguidores e aí, desses 100 seguidores, já um tanto comprar de você já é maravilhoso. A gente consegue, às vezes, com 100 pessoas que seguem a gente, fazer muito mais venda do que quem tem 50 mil, 60 mil, 100 mil seguidores. Então, não se limita com essas coisas, não. Porque, assim, ter muitos seguidores, são raríssimos os perfis que tem ali a quantidade de seguidores orgânico que a gente chama, né? porque o que mais tem aí é você ver uma pessoa do dia para a noite tem 100 mil seguidores, mas hoje em dia a gente até consegue comprar seguidores. Então, não quer dizer que aquele seguidor vai fazer venda ou que você vai conseguir fazer venda para aquele seguidor. Então, não se apeguem a essa questão de olhar a grama verde do vizinho e achar que ele está bombando de vender porque tem muito seguidor. uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? eu vou ficar na hora em relação a isso. Deixa eu só responder aqui, tem gente me perguntando como é que faz parte para fazer como é que faz para fazer parte do grupo lucrativa. Meninas, o grupo lucrativa é o grupo que eu tenho fechado do curso Costura Lucrativa. É um grupo que a gente ali troca, é um grupo fechado porque ele é do meu curso que vai abrir inscrição agora do dia 28 ao dia 5 que no começo as luluzinhas estavam falando que estão loucas para virar lucrativa que fazer parte e tal. É desse grupo que a gente está falando aqui, tá? Quem chegou depois e não tá? Bom, é isso. Fala, pode falar. dentro daquele livro que você eu estava no plantão antes de ontem foi antes de ontem e aí eu vi uma mensagem da Lu Verônica eu tô com um livro assim, 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 eu pensei em você eu queria que você lesse eu vou mandar pra ti porque dá pra é um audiobook é chamar audiobook, né? Eu não sei o nome mas eu acho que é um audiobook, né? Aí eu pensei assim, você vai conseguir audiobook, né? Você vai conseguir ouvir no plantão leia que é muito legal escute, não sei o que aí eu peguei o celular botei no bolso botei um fone de ouvido bem discreto e comecei eu já ouvi o livro três vezes porque assim eu também já escutei várias vezes ele é muito bom ele é muito bom no sentido de que assim a pessoa que tá lá contando a história ela é igual a mim ela é igualzinha a mim perdida, né? Trabalhou numa empresa tinha medo de ficar sem dinheiro, né? Teve vários atritos emocionais teve teve várias ilusões diante do trabalho que ela exercia e aí assim eu digo assim poxa como é que essa pessoa chegou até aqui? Porque foi que a Lu mandou esse livro pra mim, né? Porque assim se você pega um livro e manda pra alguém se você diz que é a cara daquela pessoa significa que você já visualizou que aquela pessoa com aquele livro vai dar um boom na vida dela é verdade ou não? Eu tô equivocada eu acho que é mais ou menos isso Ele é um livro que fala sobre empreender com propósito e aí fala da dificuldade que foi ter coragem de largar tudo de repente pra ir atrás do sonho dela e ela no livro ela fala que realmente não foi fácil e tal mas que quando você toma essa atitude o universo conspira a favor e eu acredito muito nisso e o livro assim eu já li esse livro várias vezes eu li aí dei de presente pra uma amiga minha o livro físico né? E aí eu tive a oportunidade de comprar esse audiobook eu comprei alguns audiobooks porque livro a gente não pode ficar distribuindo assim você tem que né? E aí eu comprei o audiobook e dei de presente pra algumas lucrativas tem algumas que já já no momento certo vão receber tá meninas? Quem ainda não recebeu é porque ainda não se for o momento tchacal É o momento tchacal É verdade Tem coisas que tem um momento também e pra presente também tem um momento certo principalmente esse livro na minha opinião ele é um presente ele foi um presente na minha vida eu nem eu tava tentando lembrar Verônica como é que esse livro chegou na minha mão sabe? E eu não consegui lembrar como é que esse livro chegou na minha mão esse livro chegou não sei como na minha mão eu fiquei com ele um tempão olha como é que como é que tem como é que tem essa questão de momento esse livro ficou comigo durante anos e eu nunca li um belo dia o nome é Escolha Sua Vida ele é da Paula Abreu aí um belo dia eu vendo né uns livros e procurando um livro pra ler aquela coisa tem época que a gente tá mais de ler né eu peguei esse livro na mão falei cara eu vou ler esse livro gente numa sentada eu li já metade do livro assim sabe e aí fiquei naquela gana de querer terminar o livro de querer terminar o livro porque a escrita dessa dessa escritora é maravilhosa também ela é muito envolvente assim a escrita dela e é uma escrita leve gostosa também é muito bom a Tami a Tami tá dizendo que já leu esse livro é maravilhoso sabe muitas vezes a gente ainda assim lê o livro não tá na hora certa e não cai a ficha do jeito que ela deveria cair eu tenho certeza era isso que eu ia dizer que o livro pra ler na hora certa na hora certa exata milimetricamente exata prova é prova é essa que você ficou tão mexida com o livro né ele tem uma fala que eu vou ler porque eu não consegui gravar ele diz assim quanto mais for importante quanto mais importante for um projeto para a evolução da sua alma mais você vai resistir a ele então o que foi que eu percebi que isso que eu quero é muito importante pra mim porque me faz chorar você tá entendendo meu corpo treme quando eu falo nisso que eu quero quando eu quando eu percebo que eu posso fazer uma diferença que aquilo acolhe o meu coração e o tempo todo eu tô deixando pra amanhã eu tô deixando pra amanhã eu tô deixando pra amanhã com medo né na realidade é porque é um sonho que pra mim não era sonho palpável era aquele sonho que a gente coloca na nuvenzinha né se vocês ir era só um sonho né assim eu sou maratonista um dia eu quis correr 42 quilômetros e eu corri porque eu fui atrás eu trabalhei menos eu comia menos eu eu não tinha dinheiro pra comprar um tênis então eu negociava olha eu cuido eu tiro sangue na clínica que você trabalha você me dá pilates eu ia fazendo barganha troca troca era e eu fiquei percebendo eu não tenho dinheiro pra pagar uma nutricionista de 500 reais então assim você me atende que eu boto o seu nome na minha camisa eu digo assim eu fui atrás eu fui pra fora do Brasil eu corri durante dois anos dentro e fora do Brasil e por que é que eu ainda tô parada mesmo com esse outro sonho o que é que tá fazendo de errado começou por uma profunda reflexão com o valor dos cursos que se apresentam pra gente né porque hoje tem muita gente que quer ensinar a gente a ganhar dinheiro a postar no Instagram mas assim a gente precisa escolher um curso que quem esteja do outro lado seja um ser humano e um humano que seja um ser bom né e aqui eu deixo assim uma imensa gratidão a você assim a gente já chorou junto né assim eu ainda tô de luta minha mãe não faz nem seis meses que desencarnou que passou dessa vida pra outra então é eu achava que eu não conseguia como eu ainda acho sabe tem hora que fica difícil você tá lá com tudo anotado aí meu Deus hoje eu não consegui aí eu vim pra Fortaleza morta porque eu tava no interior cuidando dela aí eu vim pra Fortaleza morta de feliz pronto agora eu vou costurar de manhã de tarde e noite eu agora eu vou eu vou só estudar porque o curso da Lu tem aula um atrás da outra tem dia que se você passar 24 horas sentada estudando você não consegue dar conta tem módulos que são tenebrosos que você precisa ler e reler e praticar e são dois aulas um pra você estudar e outro pra você praticar porque tem hora que ela diz você vai lá na tecla do Instagram aí você aperta em tal coisa aí como é que com um celular só você vai fazer isso entendeu você vai lá na tecla e é assim que ela faz é um passo a passo é passo a passo que chama né é um passo a passo ela vai então é um passo a passo dessa dessa tecnologia e das outras coisas na precificação aí é uma calculadora e aí vem a melhor parte eu sou péssima de Excel eu sou um desastre de Excel e a luta em técnicas que a gente usa lápis e papel você tá entendendo eu sou uma mulher centenária eu sou uma mulher que eu gosto de lápis e papel eu gosto de carta eu gosto de conta eu gosto de mais e de menos e a planilha do Excel não cabe na minha cabeça e aí lá no curso tem como você vai trabalhar com o que você você tem o método raiz pronto esse método aí então isso foi cativando porque dentro daquela daquelas falas daqueles capítulos tinha os bicho papões não tem o bicho papão do armário tem o bicho papão da nossa cabeça não tem os monstros dos armários que são aquele monte de tecido que a gente compra e nunca usa pois também tem o bicho papão precificação eu acho eu acho eu tenho certeza tanto é que eu chamei várias amigas minhas para alguns cursos que a Lu dá algumas lives e aí assim eu não estou aqui querendo que você compre o curso da Lu porque tem muita coisa dessa que ela dá de graça tá lá nas lives do Instagram do Youtube então assim lógico que tem um diferencial quando você faz parte de um grupo fechado mas ela dá a dica e quando você pega o telefone quando ela começou a me dar a dica eu não fazia parte de grupo fechado não entendeu então é você saber que o fato de você ter uma deficiência numa área tem uma porta que se abre em outra então é saber escolher você que está aí do outro lado que não me conhece que não conhece a Lu qual é a maneira de conhecer qual é a maneira da gente avaliar se um produto se uma pessoa está falando a verdade né vai olhando vai pesquisando vai se envolvendo né assim hoje eu não consigo a Lu tem um curso maravilhoso que é de modelagem de bolsas né Lu é bolsa eu sou péssima nisso né então vou fazer um dia mas não é agora por enquanto eu vou quebrando minha cabeça com a tela do computador entendeu então é descubra que sonho é esse descubra como a gente alcança esse sonho e aí eu vou eu vou eu vou ser assim coloque emoção Deus em tudo que você faz eu agradeço profundamente a Deus a presença das meninas na minha vida eu agradeço profundamente a Deus hoje eu saber fazer um trem desse né então mas não foi e a gente vai desenvolvendo essas habilidades né Verônica olha você eu lembro tanto tadinha que a Verônica sofreu com esse negócio de internet e tudo e assim é assim mesmo ainda hoje tem algumas dificuldades mas tá aí desenvolvendo essas habilidades com coragem sabe que isso é mais importante que tudo porque em algum momento quando você menos perceber você fala assim caramba olha eu consegui fazer isso caramba tá mais fácil do que eu pensava e aí daqui a pouco começa inclusive a virar um hábito isso né pois é então assim o que que eu tenho hoje por exemplo quer ver uma coisa importante eu estou aqui hoje conversando com a Lu por gratidão a Lu porque eu sou mulher de bastidor eu sempre estou por trás das cortinas sabe eu nunca estou em evidência então assim fazer um vídeo falar eu não sei se o que eu estou dizendo alcança o coração de vocês mas eu queria profundamente que que vocês que um dia estiveram igual a mim o que estão hoje porque hoje eu vejo meu sonho mudando o fluxo da água sabe eu achei que quando eu chegasse aqui em Fortaleza eu ia ter 24 horas do dia para me dedicar à postura e isso não procedeu não foi assim então a estratégia foi outra né foi descobrir como trabalhando fora eu conseguiria dar conta disso mas aí vem esse bendito livro né eu já tenho 54 anos meu povo eu vou esperar mais o que então eu decidi eu vou dizer pra vocês o que foi que eu decidi eu agradeço a Deus profundamente porque numa época de pandemia ele me deu o pão de cada dia né porque os meus plantões os meus pacientes os hospitais a visita técnica tudo isso ela hoje mantém a minha vida mas eu determinei eu determinei que até o dia 31 de dezembro eu estarei dentro dos plantões mas no dia 1º de janeiro eu vou investir exclusivamente no meu sonho então eu vou não vou comprar perfume eu não vou comprar batom eu não vou comprar um sapato novo e vou guardar dinheiro pra me manter no período que eu estiver dedicando a essa transição entendeu então é isso que o livro fala eu vou me resguardar de algumas coisas né pra que no dia 1º de janeiro eu deixe definitivamente os plantões e eu aposte nessa nessa área porque dá pra todo mundo aí você vai dizer como alguém vai viver só de fazer porta celular como alguém vai viver só de fazer bordado como alguém vai viver só de fazer bolsa porque Deus ele trabalha pra todo mundo o sol nasce pra todo mundo né no tempo certo do jeito certo agora sim eu não pretendo ser uma luda essa da vida eu não pretendo porque não é isso que eu quero eu não quero dar aulas pra ficar na mídia linda com esses sorrisos largos fatos contagiando as pessoas eu quero eu quero viver dentro da minha casa dentro do meu cantinho olha só vocês estão vendo isso aí é construção tudo ora se eu sei fazer tudo isso porque que eu não sei vender eu vou aprender eu vou aprender né Lu e aí você se prepara que o ano que vem se eu já lhe perturbo muito agora eu vou perturbar dobrado né porque vai sobrar tempo eu vou ser perturbada por você minha filha porque nós vamos correr atrás desse sonho junta eu tu e as luluzinhas lulucrativa tudo mulher eu eu emocionei aqui com essa notícia maravilhosa olha como é que o livro veio no momento certo né gente quando a gente quer de coração presta atenção nessa palavra que eu tô falando quando a gente quer do fundo do coração da gente não é assim ah eu quero não é eu quero não existe outra possibilidade na minha vida de respirar se eu não for viver no meu artesanato agora a Verônica tomou essa consciência agora ela tomou essa consciência e sabe o que que vai acontecer o universo conspira a favor e eu caso uma grana com vocês aqui se a gente não vai voltar aqui em sei lá fevereiro março e a Verônica não vai estar com outro sorriso com outro brilho no olho já vendendo e quem sabe já sim conseguindo pagar as contas dela com o que ela ama fazer é ou não é Verônica? É Lu é e aí assim o que eu digo a gente precisa estudar certo eu estou estudando muito você sabe assim eu aproveito cada milímetro de folga que eu tenho para estudar por quê? porque esse conhecimento associado a conhecimento a vontade e a certeza de que Deus vai prover ele vai me dar o rumo ele vai me dar a orientação e eu percebi uma coisa importante você eu eu sou a principal responsável pelo meu produto então como é que eu quero que uma pessoa compre algo meu se eu mesmo não uso se eu mesmo não ando com ele ó bordadinha por mim tá certo então hoje eu descobri que é do pequeno sabe eu não quero ser grande da noite pro dia eu quero galgar certo ficar feliz com as pequenas coisas ficar feliz porque eu consegui desenvolver um álcool gel é bobagem eu sei que vai ter gente que vai dizer que é bobagem mas pra mim não é e quem me conhece sabe o que que tem aqui sabe o que que significa cada florzinha a lavanda significa o que né onde é que vem essas cores então eu tô dando exemplo disso porque é isso que eu faço mas quando eu vejo as aulas de modelagem que a Lu dá quando eu vejo as aulas que a Vivi que a Tuca que seja lá quem for seja lá quem for então elas se especializaram estudaram estão colhendo colhendo um plantio que não é curto esses são projetos de longo prazo é porque não dá pra você nascer da noite pro dia o terreno precisa ser arenado adubado regado semeado aí vem a chuva vem o sol aí ele vai florescer e só assim a gente vai conseguir fazer alguma coisa então você é responsável por essa determinação se eu vou passar fome vou não vou não porque ele tá dizendo aqui ó ele tá dizendo aqui ele diz assim o Deus que dá a visão ele dá a provisão quem foi que mandou a Lu me dar o livro foi Deus quem foi que disse que o livro chegou na hora certa foi Deus então se ele está dizendo ao meu coração ao meu coração que tá bom né de passar 48 horas acordadas tá bom já chega já né já chega então o que eu vou fazer eu vou apostar em conhecimento e me preparar emocionalmente pra tudo porque pode ser que lá em janeiro não seja do jeito que eu estou imaginando mas eu vou estar lá pode ser que em fevereiro não seja do jeito que eu estou imaginando mas vai ser uma hora vai chegar uma hora esse dia vai chegar porque é importante e é importante pra evolução da minha alma dar esse passo é importante pra minha alma estar liberta das minhas convicções e muito obrigada muito obrigada porque sem você eu não estaria aqui sem você eu não teria pensado isso pode ser até que alguém um dia me desse esse livro mas eu não estava preparada emocionalmente pra tomar essa decisão entendeu pra dizer assim já chega eu já sou imensamente grata seja grata eu sou imensamente grata a Deus porque me acolheu porque me deu esse trabalho de volta olha que você pegar um trabalho em época de pandemia é muito muita bênção então se ele me deu neste momento outro dia eu dizia assim Lu como que eu vou começar se eu não tenho dinheiro pros projetos que louco ou como que eu vou começar se eu não tenho como comprar o material aí no outro dia o homem me dá plantão o que foi que ele disse com isso eu é que não estava entendendo não é que eu morrer de plantão não é que eu juntar dinheiro se eu comprar material não é que vai vir é exatamente não se preocupa não é que vai vir entende e é justamente isso toma faz a sua parte toma a sua decisão que você precisa tomar aquela decisão que alimenta o seu coração pode deixar que as outras coisas vão acontecendo então eu vou dar um conselho pra você já deu mais de uma hora aqui viu pronto mas as meninas amaram a sua live tem um monte de elogio aqui eu não sei se você viu mas tem muitos elogios aqui pra você foi assim delicioso ter você aqui junto comigo se você quiser passar aí mais um recadinho pras luluzinhas passa mas menina já tira o nosso print aqui esse print cheio de amor olha a caneca que lindo então o que eu vou dizer eu vou dizer pra você assim escolha o que você quer fazer coloque Deus de um lado e alguém que você confie do outro escolha estudar e vai em frente vai em frente e se você puder e se você quiser contar com essa moça que está aí ela vai segurar na sua mão ainda agora nesse momento eu disse assim Lu eu tô com medo né eu tô com receio da live aí ela diz nós estamos juntas e ela coloca né estamos juntas e quando ela diz estamos juntas é estamos juntas então aqui aqui fica aqui fica a minha gratidão a Deus por ter colocado você na minha vida fica a minha gratidão a Deus pelo momento que eu tô vivendo e fica a minha gratidão ao universo por ter trazido esse grupo maravilhoso e eu espero que vocês vocês que estão aí do outro lado entrem porque o nosso grupo tá bombando tem festa virtual de Natal tem amigos secretos de Natal né então nós vamos nos confraternizar virtualmente e os meninos vão chegar pelo correio vai entrar lucrativa nova tem que se preparar porque com certeza vai ter algumas que vão querer participar e a gente vai ter que movimentar isso aí de novo meninas vamos cantar parabéns pra Verônica vamos amanhã é aniversário ó parabéns pra você nessa data querida muitas felicidades muitos anos de vida gratidão muito gratidão pra você olha que que coincidência você também faz aniversário amanhã depois de tomar essa decisão que vai ser uma virada na sua vida eu tenho certeza e nós vamos estar juntas pra comemorar pra te apoiar quando precisar pra nós chorarmos juntas pra nós rirmos juntas e não esqueça nunca que estaremos juntas aqui de mãos dadas tá bom? obrigada um beijo grande que Deus abençoe vocês beijo 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 um beijo no seu coração Verônica fica com Deus você também amor beijo tchau beijo meninas olha que coisa mais delícia essa live ó já segue aí oficina contato vai acompanhando o trabalho da Verônica vai acompanhando esse por sinal na própria página dela já dá pra ver um progresso incrível ali de logomarca de fotos de tudo mesmo ela achando que não teve grandes progressos viu eu garanto que teve muitos você mesmo vai conseguir já ver na página dela lá amanhã eu tô de volta amanhã tem mais lucrativa tem mais história gostosa aqui pra alimentar o nosso coração né enquanto isso fica com a aula aí da aula 2 da semana da costura lucrativa que vai ser liberada hoje às 20 horas daqui a pouquinho eu tô liberando a apostila lá no canal do telegram tá quem ainda não tá no canal do telegram entra no canal do telegram pra pegar a apostila porque eu só tô mandando a apostila por lá porque é um arquivo em pdf tá meninas por isso que eu só consigo mandar o arquivo por lá tá então entra lá no canal do telegram pra pegar a apostila pra você pra você poder acompanhar aí bem concentrada a aula 2 de hoje e eu tenho certeza que você vai amar deixa os comentários lá na aula embaixo da aula tá pra dizer o que você tá achando da aula o que você tá achando da semana da costura lucrativa e amanhã eu tô de volta um beijo no coração de vocês obrigada pelo carinho obrigada pela companhia que eu amo essa companhia de vocês até amanhã